Ora muito bem-vindos, meus amigos, de aqui fala o Xerox e hoje vou-vos apresentar Solto. Mas antes que a gente avance para isso, pessoal, votem na Greenlight deste jogo. O meu papel aqui no YouTube não é só dar-vos a conhecer jogos, é também apelar um pouco ao vosso bom senso, ao vosso bom coração, para que apoiem as pessoas que dedicam tanto tempo, algumas dedicam muitos recursos e às vezes as coisas nem sempre acontecem, como elas gostavam que acontecessem. Sucessos como Minecraft não acontecem todos os dias. Portanto, eu acredito que os jogos têm de ser bons, mas a vossa ajuda também é sempre muito importante. Portanto, por que não? Votem na Greenlight por tirem do jogo. Eu já votei, independentemente de esta ser uma boa experiência ou não, porque temos de apoiar. Enviaram-me uma chave para experimentar este jogo. Eu, claro que sim, aceitei. Eu acho que este é o meu dever. Mostrar e apoiar os jogos, porque é disso que o meu canal se trata. E eu acho que é esse também o meu papel aqui no YouTube. Pessoal, Solto é um jogo que survival. Vocês já sabem o estilo, não é? Esta música é tão triste. O jogo, nós podemos... Imaginem, um mundo cheio de oceano com algumas ilhas. Nós temos de andar de ilha para ilha à cata de recursos. Temos de explorar. Temos de craftar. Também há a opção de craftar. À noite vêm os tais inimigos perigosos. Nós temos de estar preparados. Não existe construção pelo que eu percebi, pelo menos, por agora. Nós podemos navegar de ilha para ilha. Tudo bem que nós podemos ir a nardos. Podemos nadar. Mas nós podemos fazer um barco e ter atenção às ondas. Ter cuidado com o tipo de navegação. Eu acho que isso vai ser muito engraçado. Nós também podemos caçar porque precisamos de comer. Aparentemente. Eu ainda não experimentei muito o jogo. É isso que eu pretendo fazer aqui e agora contigo. E, por final, temos aqui os Merchants. Onde a gente pode comprar, vender itens que não nos interessa e comprar melhores itens. Que, se calhar, não são encontrados nas ilhas. Então é isso aí. Pessoal, este jogo vocês podem baixar. O primeiro link do jogo é para a Greenlight. Votem. É mesmo muito importante. O segundo link é para vocês experimentarem o trial. Vocês não precisam de comprar o jogo. Experimentem o trial. O terceiro link é para o site do jogo. Vamos então lá. Ok, pessoal. Acabámos de nascer. E aparece-nos logo. Eu vou-vos fazer uma espécie de tradução. Porque este jogo é um bocadinho complicado. Ok. Nós, no início, podemos carregar no H. Para nós abrirmos o inventário, nós pressionamos Tab. Para abrirmos o crafting menu, isto é importante, nós temos de ter, para além do inventário aberto, temos de carregar no C. Ok. É os dois ao mesmo tempo. Ok. Temos o I e o C. Acho que não dá para abrir. Sim. Se carregar em C, ele abre também o inventário do crafting. Ok. Mais coisas aqui. Ok. Falando ainda do crafting, pessoal. Vocês têm aqui. Carregam no I. Vem este símbolo do meio. E carregam do lado direito do rato. E vocês têm acesso aos craftings que vocês têm agora. De um lado estão os materiais gerais. Do outro lado estão as armas. Ok. Vocês podem apanhar receitas em baús. Que vos vai adicionando mais receitas a este livro de receitas. Vocês têm sempre de abrir o livro para saber como é que se fazem as coisas. Aqui, continuando naquele pequeno livro que se explica um bocadinho no jogo. Existem receitas de barcos. Que depois automaticamente vão para o vosso livro de receitas. Onde vocês podem fazer os barcos. O saving. Vocês podem fazer fazendo escape. Ou X. Fazem save. E o vosso jogo fica salvo. Podem fazer uma campfire. Para regenerarem a vossa saúde. E para dormirem. Eu não sei se isto aqui faz reset. E volta a ficar tipo de dia. Cá em baixo do lado esquerdo vocês têm a comida e a cetamina. Ok. A comida deve ser. Não. A cetamina é esta. E a comida é esta. E sem mais demoras. Vamos explorar o mundo. Pois é. Bom. Eu sinceramente. Ok. Nós em primeiro lugar. Nós temos de criar a nossa primeira arma. Que é uma espécie de club. Que é exatamente como isto. A gente apanha esta madeira. Vejam então. Eu vou carregar no I. Vou carregar no C. Bugou. E com esta madeira. Nós já podemos fazer então. O nosso club. Vão ver aqui. Club. Vamos então criar o club. Ah. Craft. Perfeito. Para equipar. Vocês. Podem fazer duas maneiras. Podem carregar do lado direito. Ele aqui explica. Como é que funciona a arma. As coisas que tem. O ataque. O dano e tal. Vocês podem. Ah. Tem decidido a tela do crafting. Abrir outra vez o inventário. Ok. Temos aqui o pau. E também há outra forma. Ah. Que é. Vocês passam o mouse por cima. E carregam um. Ou dois. Ou três. Ou quatro. Ou cinco. Estão a ver. Se automaticamente. Fica na vossa hotbar. Estão a ver. Nós tínhamos passado aqui por um item. Que assinalou. Que agora já não assinava por algum motivo. Dizia Wick Boulder. Não era? Onde é que ela estava? Ah. Aqui está pessoal. Vão ver. Esta pedrazita aqui. Vocês podem começar então a partir. Porque já tem uma arma. Vocês podem ver que a vossa estamina desgasta-se. Ou se eu não estou a conseguir acertar na pedra. Vale que ela é grande. Ok. Está a partir. Estão a ver. Vocês estão a tirar dano. Olha. Demos um criticalite. O dano que nós damos aparece no canto inferior esquerdo. Ora vejam. Agora falhei. Falhei. Estou a falhar. Cinco. Três. Seis. Dei um critical. Ok. Isto dropou Stone Block e Flintstone. Flintstone. Não é os Flintstones. Ok. Vamos aqui ver se já podemos craftar uma outra coisa qualquer. Eu também não sei. Estou a aprender com vocês. Vamos carregar do lado direito. Ah. Temos que sair. Vocês não podem abrir a janela crafting quando estão a tentar abrir um item. Bom. Eu penso que não. Nós só temos Stone Block. Stone Block. Ele nem fala aqui de Stone Block. Portanto. Nós temos aqui Art Stone. Muito provavelmente. Esta Stone Block tem de ser partida ou assim. O Flint. Pelo que eu estou aqui a ver. Também não serve de nada por agora. Ah. Temos aqui. Dá para fazer setas. Eu posso fazer setas. Então. Pois. Eu posso construir um arco. Vamos então explorar mais um pouco. Olha. O que é isto aqui? Plant Fibers. Certo. Pelo que dizia lá. Nós precisávamos de duas Plant Fibers para fazer um arco. Deixa eu ver se eu consigo avistar daqui. Temos aqui a tramadar. A ver se eu consigo avistar outra ilha. Olha ali em frente. Vocês estão a ver. Temos ali outra ilha. Nós podemos fazer. Como eu já disse no início do vídeo. Podemos fazer o percurso a nado. Só que. É mais interessante. Se nós arranjarmos um barco. Para bem da velocidade. Eu não sei. Nunca fiz uma ilha a nada. Mas. Dá para entender. Não é? Imaginem o que é que é. Um náufrago. Já deve estar cansado. Não sei se a gente somos náufragos. Isto tem história. Mas eu. Eu sinceramente. Ainda não perdi muito tempo. A ler a história. Temos aqui. Olha. Parem o vídeo e leiam. Pronto. Isto. Agora. Apetece-me é mostrar-vos o jogo. Se tu. Estás a ver o jogo. Tens mais interesse em saber sobre a história. Pares o vídeo. E leis. Vão ver ali. Eu posso. Ir para aquela ilha. Olha. Em termos de. Em termos de caça. Eu não sei o que é que existe. Em termos de bichos. Eu não sei o que é que existe. Sei que. Sei que no site eu vi que apareceu uma aranha. Durante a noite aparecia uma aranha. Eu. Pronto. Não tenho a certeza. Isto é plantfiber não. Eu não sei o que mais bichos é que podem haver. Mas. Até chegar a noite. Eu. Até chegar a noite. E pera lá mano. A gente tem ali um medidor de fome. Portanto. A gente convém que cacemos. Antes de chegar a noite. É importante. Oh pessoal. Eu não acredito. Saca só. Olha. Eu encontrei no chão. Uma picareta. Sério meu. Eu preocupado com. Ai pá. Não estou a encontrar. Artstando para fazer uma picareta. Encontramos uma picareta. Tipo assim do nada. Como é que isto será. Será que nós agora podemos apanhar o tipo de. De materiais. Eu não sei se existe mais alguma coisa. Mas é o seguinte. Esta ilha parece que não está muito longe. E olha. Eu estou a ver um veado. Não. É mesmo um veado. Daquele lado. Eu não sei se vocês conseguem ver. Do lado esquerdo. Vou apontar ali mesmo para o lado esquerdo. Eu acho que está ali um veado. Eu não sei se esta ilha tem mais para oferecer. Mas. Foi um prazer. Bora. Oi. Ok. Ele navega mais. Ah navega mais rápido. Preciso carregar no chico. Navega não. Já não está a navegar. Portanto. Isto é a alternativa. Enquanto não tiveres barco. Tens de ir a nada. E é isso que a gente vai fazer. Bom. Isto ainda demorou há algum tempo. Sério. E o veado desapareceu. Mano. Está-me a assustar. Está-me a assustar um bocado. O facto. O facto. Né. De. Está. Eu estou ali. Bés. Está-me a assustar o facto. De. Eu ter fome. Eu não sei como é que se cozinha. Eu acho que a gente tem de encontrar uma campfire. Ou então podemos comer direto. Não sei. Olha. Será que agora. Estas boulders. Rich boulder. A outra era só não sei o que boulder. Estas aqui devem ter outras cenas. Que fixe. Eu não tinha encontrado isto na. Na ilha passada. Passada. Ah. Bacana. Deixa eu ver. Ah. Tem outra coisa. Artstone. Olha aí. Deve ser com isto que a gente consegue fazer. Já não me lembro o que era. Deixa eu ver aí. Artstone. Dá para fazer uma dagger. Mas isso precisamos de pele de veado. E a raide. Não. Campfire. Três vogues e dois flintstone. Ah. Nós podemos fazer a campfire. Nós temos o. Temos. 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 Pessoal. Vamos fazer isto. Crafting. Que é. Tem de carregar no C. Três vogues. Tem de passar para ali. Flintstone. Ah. Talvez. Exatamente. Carregamos do lado direito. E ele mostra os recipes. Que podemos fazer com os itens. Que aqui estão em baixo. Sempre que vocês quiserem passar um item. Do vosso inventário. Clicam do lado direito. Em cima do item. E ele passa. Vamos então criar. A cena. Muito bem. Agora deixa eu ver aqui. Como é que isto vai funcionar. Já vos digo. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou já pôr. Não. 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 Eu não quero já pôr isto em lá. Não. 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 Eu não quero colocar isto aí. Ui. Pessoal. Vamos ter de colocar aqui. Já está. Ah. Deixa eu ver aí. Rest. Não. 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 Espera. Se calhar é preocupante eu fazer rest. Porque senão fica de noite. Então espera aí. Vamos descansar uma noite só. Uma hora. Aí já está de noite. Cacete. Eu acho que isto não é para cozinhar. Vamos tentar caçar lá o coisito. O veado. Quer dizer. Andamos uma hora e já está quase de noite. Cacete. Ok pessoal. Plant Fiber aqui. Ah não. Há tamanho também. A gente apanha foi uma. Uma flor. Mas pronto. Também. Existe na flor. Fibra de planta. Então. Eu acredito que eu já possa criar. O bão. Ah. O bão vai ser para quê? Com certeza deve ser para caçar os veados. Espera aí. Eu estou um bocado bugado aqui nisto. Deixa eu saber como é que se... Bão. Um log e dois plant fibers. Agora aqui está. Craft. Estamos a fazer o bão. Bacana. Hardwood. Ok. Espera aí. O que é isto? O que é isto? Olha o veado. Olha o veado. E temos aqui um minério novo. Espera aí. Espera. Vou caçar aquele veado. Moonrock or Shard. Cacete. Isto são cenas diferentes. Tá. Vamos pôr isto para o 3. E deixa eu ver como é que se fazem setas. Precisamos de Flintstone e uma wood. Eu acho que tem isso. Flintstone e uma wood. Já. Só dá para fazer uma seta, será? Deixa eu ver. 5. Ok. Vamos experimentar o bolo. Tentar matar o nosso primeiro bicho. Isto é giro o jogo. Vou gostar. Ok. Vamos tentar matar o bicho e passar a noite. Ele veio para aqui. Eu acho que os veados ainda não sabem navegar. Ok pessoal. Sabem que mais? Eu não me vou aventurar durante a noite aí nessa ilha. Tá. Eu acho que ainda não estamos preparados. Só tenho esta cena como arma. Portanto nós vamos ficar por aqui. Se tu apreciaste o jogo e queres ver a continuação desta série. Não te esqueças aí de dar o teu apoio como sempre dás. Deixando um like neste vídeo. E. Greenlight. Apoiem também este jogo. Olha o veado. Afinal sempre vais morrer veado. E agora? Como é que eu meto para set? Como é que eu equipe a set? Espera. Espera. Está aqui. Ah. Espera aí. Olha acertou. Tirou metade da surda. Bora. 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 Está quase morto. Não mexe. Morreu. Deixa eu ver se dá para matar o outro. Acho que não tenho setas. Não tem mais. Falhei. Deu para mais falhei. Vamos só ver. O que é que isto vai dar? Olha. Três setas. Ah. A gente. Comida e tal. Certo. Pronto pessoal. Para continuarem a assistir. Olha aqui. Isto é cogumelos. O que é isso é? Bicho. Ok. Então é isso manitos. A gente encontra-se no próximo episódio. Até mais.